Música Imagens do estádio do Morumbi em São Paulo Para mais um jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol O segundo clássico do futebol de São Paulo São Paulo e Palmeiras A equipe do São Paulo confirmada pelo técnico Dario Pereira Com o número 1 Rogério 2 Cláudio 3 Rogério Pinheiro 4 Bordom 6 Serginho 5 Sidney 7 Fabiano 8 Edmilson 11 Marcelinho 9 França 10 Dodô O técnico é Dario Pereira A equipe do Palmeiras confirmada com Veloso número 1 2 Pimentel 3 Roque Júnior 4 Kleber 6 Júnior 5 Rogério 8 Amaral 10 Alex 7 Viola 9 Ozeias 11 Zinho O técnico é Luiz Felipe Scolari Arbitragem de hoje Comando do Goiano Antônio Pereira de Souza Auxiliado por Francisco Feitosa e Eduardo Luiz Os dois de São Paulo Agora sim está valendo bola rolando no Morumbi em São Paulo São Paulo e Palmeiras Duas equipes que precisam muito desta vitória São Paulo é o décimo primeiro O Palmeiras o terceiro colocado nesta fase de classificação França arrancou Passou pelo meio Tentou pela esquerda Marcelinho Chegou bem o Amaral Alex Recebeu o Viola Saiu a tabela Ele buscava o Zenhas na frente Serginho Alex Ótima recuperação para o Palmeiras Lá vem bola para a área Não chega no Viola Tirou o Edmilson Cláudio pela direita E olha Encosta na marcação Ele gira bem Sai do primeiro Deu o combate pelo meio Rogério na passagem A falta marcada em cima do São Paulino E o Edmilson está sentindo Rogério Pinheiro também caiu A falta marcada em cima dele Aparece a equipe do São Paulo No seu campo Mateu o Edmilson Esse é Sidney Pela esquerda Serginho Valdão Ele vira o jogo Solta com o Cláudio pela direita Fabiano se meteu pela direita Tentou o lançamento para ele E Kleber de pé esquerdo Tira Não chegou o Dodô Tem de trás o Zenhas Está escorregando ali o Pimentel Marcelinho tentou chegar no lance Ótima recuperação do Pimentel Pelo meio o Amaral Encostou o Alex Pimentel recebe Aperta a marcação São Paulo no meio de campo Trabalhou com o Roque Júnior Mais atrás tem pedindo o Kleber Momentos iniciais da partida Zero São Paulo Zero Palmeiras Pimentel Amaral Alex Vem o Fabiano para cima dele Para o jogo Mais uma falta marcada A primeira contra a equipe do Palmeiras O Dodô fica enfiado Se apresentou Saiu o passe em profundidade Para o França Ele queria na frente Saiu nas costas E aí o recuo para o Veloso Alex Já soltou para o Júnior Viola passou pela bola Chegou o Ozeias Gira bem para cima da marcação Zinho de pé esquerdo Viola pega a sobra Para quem vem de trás Alex Adiantou demais E aí permitiu a reação do Bordom E o Kleber no lance da sequência Acabou comentando a falta No meio de campo Em cima do França Volta para a equipe do São Paulo Esse é o Veloso E aqui na beira do campo O técnico Dario Pereira Pedindo para o time ter mais calma Trocar a bola com mais paciência Edmilson Passamos de 11 minutos Primeiro tempo Zero São Paulo Zero Palmeiras Chega bem o Serginho Lá vem bola para a área Subiu de cabeça o Fabiano Ganhou em cima do Kleber Que não subiu Mas pegou de rastão A bola sai à esquerda Sem nenhum perigo Para o goleiro Veloso Olha só o lance Vai para o Alex E o Zinho tem que voltar Porque se sai jogador De dentro da área O cabeça de área Tem que voltar Para proteger ali o setor De dentro da área Do time do Palmeiras E o Zinho precisa estar Próximo do meio campo Para poder receber E sair distribuindo o jogo Não é Luiz Felipe? Alex O Zinho Encostou o Alex Leva pelo meio Fica sem opção na frente Tem que recuar Começa com o Amaral Vai para o Rogério Alex Olha só o São Paulo Fica todo fechado lá atrás Apenas com o Godô Aqui na frente E já surge as primeiras vaias Aqui no Morumbi Júnior Zinho com o Alex Futebol burocrático Das duas equipes Até aqui, Daniel O São Paulo usa muito bem As suas cabeças de área Coloca em linha a defesa dele Com quatro homens Às vezes cinco Recuando o terceiro Seria o primeiro cabeça de área E o Dario Pereira Que apareceu aí agora É um treinador muito inteligente O próprio Luiz Felipe Admitiu isso essa semana Porque está protegendo bem ali Porque sabe que se a bola Chega nos pés dos jogadores De área do Palmeiras Eles protegem muito bem a bola Fazem o pivô E deixam a bola Para quem chegar por trás Para bater no gol Isso é muito perigoso Chegou o Zinho Botou na frente Passou o Ozeias Rogério Pinheiro Ótima antecipação Recupera na boa Sem a falta Posta de bola Para a equipe do São Paulo Que tensa a sair No toque de bola Serginho Lançamento longo Para o Marcelinho Muito forte para ele Vem a cobertura Só proteger o zagueiro Do Palmeiras Protege bem A bola vai embora Pela linha de fundo Tem tiro de meta O goleiro Veloso Palmeiras sai com o Kleber Abertura na direita Com o Pimentel Zinho Ele rola mais atrás Pimentel De primeira Rogério Chega inteiro no lance São Paulo Todo fechado Tentou lançar Metrana diagonal Júnior Chegou na boa Recuperou Está na área Botou atrás Zinho Não tem o pé direito Bateu com o esquerdo É do Palmeiras Zinho Numa falha pela direita Do sistema defensivo Do São Paulo Foi do Cláudio O Júnior arrancou Viu bem o Zinho Fechando Ele levou para a perna esquerda Se livrou da marcação E botou no canto direito Sai na frente o Palmeiras Com 17 minutos Primeiro tempo Palmeiras 1 São Paulo 0 Daniel de Paula Jogada esperta Do jogador Júnior Lateral esquerda do Palmeiras Que tem muita velocidade E fez aquilo Que o Luiz Felipe queria Ou seja Que ele se apresentasse mais Para o jogo Principalmente ele Júnior Que é um jogador Que trabalha muito bem Ofensivamente Bobeada do Cláudio Lateral direita do São Paulo E com isso Propiciou o primeiro gol Do Palmeiras O jogador inteligente Apesar de não ter O pé direito Como você bem disse Dova Esse jogador Que está aí aparecendo No vídeo em detalhe É um jogador Muito inteligente Cortou Trouxe para o pé esquerdo E aí arrumou um espaçozinho Ali para bater Sem chance de defesa Para o Rogério Senna 1 a 0 Palmeiras O jogo tende a melhorar Daqui para frente Porque o São Paulo Vai ter que buscar O resultado Claro O Zinho deva Ele marca o seu segundo gol No campeonato brasileiro Com o caminho do Palmeiras E depois de um ano E três meses Fora da seleção brasileira Volta a se apresentar O técnico Zagallo Para o jogo Da próxima quarta-feira Contra o Equador Zinho em alta Hoje no Morubi E também com o técnico Zagallo A Guaruzinho teve muita tranquilidade Faltou o pé direito Mas aí ele teve Toda a calma do mundo Para levar para o pé esquerdo Perceberam o posicionamento Dos dois zagueiros do São Paulo E batendo o canto direito Indefensável para o Rogério Senna Palmeiras 1 São Paulo 0 Amaral Grande lance em cima do Edmilson Cortou o Sidney Rogério Subiu de cabeça Como ele encostou O Fabiano Olha o Dodô Arrancou para cima Da marcação Se meteu o Fran Se escapou do Kleber Bateu o Veloso Soltou Mas fora Vimental Chega salvando Todo o sistema Defensivo do Palmeiras É a vez Da torcida São Paulino Pegar fogo No Morumi Lá vem bola para a área Kleber tirou mais uma Sobrou para o Zinho Foi o primeiro E o único bom momento Do São Paulo Na partida até aqui Com 19 minutos Primeiro tempo Júnior Aquilo que dizia o Daniel São Paulo vai ter que partir Para cima Já partiu uma vez Chegou e chegou Com perigo Amaral Encostou o Serginho É direito Partiu o levantamento Cláudio tirou Passou pelo Serginho Vai saindo A remessa Para a equipe Do Palmeiras Pela direita Agora como é importante O Dodô Sair para receber o jogo Porque é um jogador De extrema habilidade E se deixar jogar Ele leva mesmo Toda a defesa do Palmeiras Como fez nesse lance O Veloso teve muito trabalho E se não fosse o Roque Junior Chegar no instante Que o Marcelinho Armava o chute Para empatar o jogo O Palmeiras já estaria Com a igualdade de novo Estabelecida no placar Amaral Acerrado do Amaral O Júnior não acompanhou O Amaral ficou na bronca Com o Júnior Que não subiu Zinho recebe Mais uma vez Tem liberdade Viola Saiu a tabela Tentou botar na frente Com o Zé E as bom Toque na frente Zinho recebeu Pegou mal na bola E aí facilitou A vida do Rogério Soine Se desespera O Zinho Mais uma vez Um lance para você Como ele bateu de bico Sem espaço Mais uma vez O Palmeiras chegou No toque de bola Envolvendo todo O sistema defensivo Do São Paulo França Cortou bem Mas aí não dominou Saiu Cedeu o arremesso De graça Para a equipe do Palmeiras Rogério começa Com o Pimentel O Ozeias Foi derrubado A falta marcada Entrou por trás O Cláudio Fez o apoio E derrubou o Ozeias Saiu o lance Saiu o Palmeiras Com o Rogério Alex Voltou para o Rogério Acompanhou o Edmilson Na direita Pimentel Amaral Pimentel Bom corte no Serginho Já arrancou o Alex De pé direito Seria ótima opção Mas o Serginho Cortou no meio do caminho E aí já botou na frente Para o Marcelinho Rogério Um gigante No meio do campo do Palmeiras Até aqui Muito bem Nos desarmes Tira mais uma Bota para fora O arremesso É do São Paulo Rogério Edmilson Para o Rogério Saiu bem Dozeias Fabiano Cláudio Lá de trás O zagueiro São Paulino E o Kleber Fica segurando Ali o Fabiano Rogério Bom toque Marcelinho Ele pega forte Com o pé esquerdo Voltou Na trave Uma jogada bonita Do Marcelinho Eu dizia Ele pega bem Com o pé esquerdo Soltou a bomba Tocou na trave Com o Veloso Completamente batido No lance Não houve O desvio Tiro de meta Para a equipe do Palmeiras Tudo aconteceu Porque o Rogério Estou sobrecarregado O Marcelinho Veio descendo Do lado do jogador Que conduzia a bola Para o time do São Paulo Quando o toque Saiu para a esquerda O Rogério Teve que acompanhar O Marcelinho Para fechar O seu espaço Para poder bater E aí Aconteceu exatamente Essa permissão Para o Marcelinho Entrar com um pouco Mais de liberdade Isso é muito perigoso O Palmeiras tem que usar Melhor as suas cabeças de área E só completando Lá vai o São Paulo Depois eu falo Olha o São Paulo Com o França Recebeu pela direita Encostou o Cláudio Lá vem o lançamento Parou na marcação Dozinho Edmilson Mandou para a área Veio por baixo Fabiano tocou Saiu do gol Veloso Em cima do Rock Júnior Que fazia a proteção Saiu bem mais uma vez O Veloso E só completando Então Devo O Luiz Felipe Deu uma bronca Aqui no Ozeias No Viola Que quando o Rogério Pinheiro Foi com a bola dominada Para o campo de ataque Ninguém acompanhou Ele falou Vocês estão olhando Só não querem marcar E os dois ficaram caladinhos Olha o Sidney Vem de trás Passou o Dodô Tentava com o Fabiano Chegou no França Pode até bater Para o gol Por cobertura Abre Um lance Espetacular Do França Ele percebeu Veloso adiantado E botou com cobertura Segunda bola Na trave do Veloso Num belíssimo lance Do França Aí o São Paulo Edmilson Levou pela direita Passou pelo meio O Rogério Pinheiro Sempre subindo muito Para o ataque Levou para cima Da marcação Tentou cortar O Rogério Esticou o braço Mandou seguir o árbitro E não houve a falta Protestos da torcida E um tiro de meta Para o goleiro Olha só o lance No detalhe Para você Sai para o jogo Veloso Veloso Vai Nova Veloso Veloso Voltan elo Veloso Veloso Wilco Regality Flint Greg Lá atrás o Roque Júnior. Pelo meio de Nilson. Chega bem o São Paulo. Dodô recebeu, partiu para cima do Kleber. Adiantou demais e permitiu a reação do Zaguino Povelez. Saiu o Veloso. O Zinho. Olha o lançamento, toca de cabeça. A bola explode no travessão e vai embora. Jogo de bandido, Bordão. Vai lá o cumprimento com o Rogério Sene. Olha só, goleiro do São Paulo completamente batido no lance. Escampeio para a equipe do Palmeiras. Atenção especial aí na zaga com o Bordão, capitão da equipe. Conversando com o Rogério Sene. O Palmeiras tem mais um escampeio. Mais um com o Zinho. Bateu curtinho, chamou o Júnior. Lá vem bola para a área. Pé esquerdo levantou na indecisão do Rogério Sene. Não saiu. Gol! O Zéias! Explode o torcedor palmeirense em todo o Brasil. Amplinha para a equipe palmeirense. Num lançamento preciso do Júnior. Botou no segundo palmeirense. O Rogério Sene não saiu do gol. Ele acompanhou toda a trajetória da bola. Pegou de primeira. Belíssimo gol. O quinto dele no campeonato. O Zéias! O Zéias! Palmeiras 2, São Paulo 0. Daniel de Paula. É um lance em que o Bordão não alcançou a bola de cabeça. A bola cruzada pelo Júnior. E o Zéias percebeu que o jogador do São Paulo não iria alcançar. E marcou o seu quinto gol. Primeiro dele em clássicos com a camisa do Palmeiras. Porque ele que estava muito acostumado a disputar clássicos em Curitiba. E agora ficava fazendo o primeiro dele aqui em São Paulo. Olha o São Paulo chegando com o Marcelinho. Não chegou o França. O São Paulo botou duas bolas na trave do Veloso. E o Palmeiras chegou duas vezes e marcou dois gols. E chega mais uma vez com o perigo. Olha o Viola. Está pelo meio. O Zéias se meteu. Foi fominho o Viola. O Zéias deu o presente. E o Viola não retribuiu. O Deva, só para uma curiosidade aqui na beira do campo. A gente percebeu aqui depois do gol. Todo mundo comemorando. Luz Felipe chamou. O Alex aqui na beira do gramado. Falou para ele. Se você tirar o pé da dividida. Não marcar e não jogar. Vai sentar no banco. O Alex retrucou. Luz Felipe falou. Quem manda sou eu. Vai para o jogo. A observação do Paulo Lima. Acompanhando todos os detalhes do banco do Palmeiras. E também do São Paulo. Tentou a individual. Pimentel. Uma boa. Recupera para a equipe do Palmeiras. Prendeu o Alex. Aí de trás o Pimentel. Pateu o lançamento. Grande toca de bola. Alex. E o gol do Ozeias foi o quinto dele pelo Campeonato Brasileiro. É o principal artilheiro do Palmeiras até agora. Artilheiro isolado. O outro é Euler com quatro. E um belo gol. Edmilson. Dudu. Kleber. Chegou com falta. Nem presta o São Paulo. Pela direita, Cláudio. França pediu desesperadamente essa bola na frente. Chegou o São Paulo. Lançamento em cima. Edmilson só ajeitou de cabeça. Godot pegou a sobra. Explodiu na marcação. Insiste o São Paulo. E tirou mais uma para o Rogério. E tem o jogador do Palmeiras caído na grande área. O Veloso pede a paralisação da partida para que seja atendido o Roque Júnior. Pimentel. Pimentel já recuperado. A informação do Paulo Lima. Pimentel. Godot tirou. Rogério. Um gigante nesse meio de campo do Palmeiras até aqui. Vai fazendo uma grande partida o Camisa Cic. Ganhando ainda mais a confiança do Luiz Felipe Scolari. Rogério que amanhã completa um ano de Palmeiras. E já jogou 54 partidas com a camisa do Verdão. Tanto vai ganhando a confiança que ele começa sempre jogando pela equipe do Palmeiras. Ou tem começado jogando atrás. Ele é o primeiro jogador mais de marcação. Ele sai pouco para o jogo. Quem fazia essa função era o Amaral. Mas o Amaral está marcando muito mais. E o Rogério tem uma boa qualidade no seu passo. Por isso ele foi liberado para descer. Olha o Zinho. Levou na perna esquerda. Bateu para o gol. Rogério Ceni. Bateu com o pé esquerdo no canto baixo do Rogério. Botou para esse canteio. Mais um para a equipe do Palmeiras. Olha só o Zinho. E a torcida palmeirense em cima. Ele mesmo vai chegando para a caminança. Passamos de 40 a 42 e 10 agora a primeiro tempo. O Palmeiras 2 a São Paulo 0. Lá vem bola para a área do Rogério. Terceiro escanteio para a equipe do Palmeiras. Até o fechadozinho. Tirou o Serginho. A sobra é com o Amaral. Pegou a sobra. Pode partir mais um levantamento na área. Amaral de pé direito buscando o Viola. Tentou o toque de cabeça. A bola sai sem perigo. E não fez uma partida. Alex. Rogério Pinheiro. Alex com o Júnior. Recebeu de volta. Tentou a devolução. Viola pedia na frente. Em cima dele o Pinheiro. Fabiano. 43 e 30. Zero São Paulo. Dois Palmeiras. Zinho e Ozeias. Tocou ali o Cláudio. O Alex. Parou o jogo cometendo a falta em cima do Fabiano. Fica sentindo ali a perna esquerda do Fabiano. Vem para o jogo. Sidney. Subiu pela esquerda o Serginho. Vai tentando chegar o São Paulo. Abertura com o Marcelinho. Não chegou. E o Rogério recupera mais uma para a equipe homenense. E o Dario insatisfeito com o São Paulo. Já coloca Alexandre. Camisa número 17. No aquecimento. A informação do Paulo Lima. Viola se meteu no meio de dois jogadores do São Paulo. Na passagem foi derrubado. A falta marcada pelo meio de campo. Está aí o lance. Vai dando o Flamengo em cima do Cruzeiro. 1 a 0. Se pintar mais um gol lá. 2 a 0 só confirmando. Daqui a pouco você vai conferir o segundo gol do Flamengo. E marcou foi o Evandro. Primeiro foi do Renato. Olha o Dodô. Já partiu o lançamento. Botou velocidade. Chegou no lance o França. Fechando o Dodô e também o Marcelinho. Lá vem o cruzamento. Passou por todo mundo. Fura o Kleber. Não acreditaram o Dodô e o Marcelinho. A bola chega. A direita do sistema defensivo do Palmeiras. Com muita tranquilidade. O Pimentel vai para a reposição. 44 e 50. Daqui a pouco o Alexandre na equipe do São Paulo. Ele foi para o aquecimento mesmo antes do final do primeiro tempo. Deve estar insatisfeito ali no meio. Na marcação o Dario Pereira. Roque Júnior. Encostou o Alex. Pimentel com o Kleber. Já passamos de 45. Júnior. De primeirazinho. O Dario. O Dario. Recebeu. Partiu para cima. Abriu como Ozeias. Vai chegando mais uma vez o Palmeiras. O Zéias. O tromba. Tromba. Quase que se deu bem. O Dario. São Recupera. Abriu o Sidney. Saiu também do Zinho. Rogério Pinho. Foi empurrado. E aí a falta marcada por trás. O Júnior. Parado o jogo mais uma vez. Quando apita o árbitro. Final de primeiro tempo. Com 45 e 50. Palmeiras 2. São Paulo 0. Quando certo com o Veloso. Autoriza o árbitro. Começa o segundo tempo no Monumbi em São Paulo. Deu a saída São Paulo. Aí o capitão Bordom. Pela esquerda Serginho. E a torcida começa incentivando a equipe no segundo tempo. Marcelinho. Passou bem o Serginho. Chegou na cobertura o Amaral. Alex. Pelo meio Viola. Recebeu o Rogério. Se aproximou o Zinho. Ele prende a pós-sebola. Puxa bem para cima da marcação. Arrancou. Caiu na esquerda o Júnior. Camilo Palmeiras. Sempre pela esquerda no primeiro tempo. Os dois gols saíram dos pés do Júnior. Edmilson. Fabiano. Edmilson. Vai tentando abrir o espaço do São Paulo. Saiu a tabela. Edmilson vem de trás. Recuperou o Júnior. Soltou pela direita com o Alex. Zero São Paulo. Dois Palmeiras. Momentos iniciais do segundo tempo. Zinho. Amaral. Trabalhou com o Rogério. Volta para o Amaral. Toca a bola com o Zinho. O Cidinho encosta na marcação. Protege bem o Zinho. Volta atrás com o Kleber. De primeira. Abertura para o Júnior. Lançamento muito forte. Não chegou. Botou para fora o arremesso. É para a equipe do São Paulo. Momentos iniciais da segunda etapa. Zinho e Ozeias. Zé do São Paulo. Dois Palmeiras. Sidney. Serginho. Boa antecipação mais uma vez. Do Roque. Ele trabalha pelo meio. Viola. Protege com o pé esquerdo. Tenta sair em velocidade. De calcanhar. Boa devolução para o Alex. Ozeias. Dominou com dificuldade. Se adiantou demais. Em cima dele o Sidney. E a falta marcada de ataque é do Palmeiras. Edmilson. Agora sim tem espaço pelo meio. Aí o França. De primeira. Tentou colocar em cima. Passou o França. E recebeu. Pela direita. Chega mais uma vez com perigo. Botou pelo meio. Escorregou. No momento do cruzamento. A bola saiu. Sem nenhum perigo para o goleiro Veloso. Está voltando o França. E o Veloso vai para a reposição. Prendeu o Júnior. Voltou para o Rogério. Chamou o Zinho. Clementel muito longe do lance. Acerrado do Zinho. Saiu o arremesso é do São Paulo. Serginho com o Marcelinho. Em cima dele o Ozeias. Bordom. Ninguém dá o combate. Palmeiras só cerca pelo meio de campo. Enfila de bola com o Dodô. Serginho. De primeira. Bateu um bolão. Botou para o Marcelinho. Tentou de calcanhar. Boa recuperação. Do Amaral. Amaral fazendo a cobertura pelo lado direito. Da zaga do Palmeiras. Clementel acaba errando o passo que seria para o Zéias. Serginho já arrancou. Marcelinho. De primeira. Devolução para o Serginho. Como ele gosta. Voltou na frente. Adioncou demais. E mais uma vez. O São Paulo chegou pela esquerda. Levando o perigo, Daniel. É. Tem que utilizar esse jogador que está voltando aí para o seu campo de defesa agora. O Serginho é um homem que ofensivamente é muito útil para a equipe do São Paulo. Só que o Dario Pereira está com medo de alguém cair aqui no setor dele. E tem caído. Exatamente o Ozeias. Que geralmente tem descido aqui por esse setor. Então está prendendo um pouquinho o jogador Serginho. Mas eu acho que se soltar ele um pouquinho mais e proteger aquele setor com o jogador de meio campo. Ele ganha uma grande peça ofensiva. Reinaldo com falta parado. O jogo marcada contra a equipe São Paulina. Recebeu uma advertência ali do árbitro Reinaldo. Nesse lance. Em cima do Júnior. Vem o Palmeiras. Está solto o Zinho. Toca a bola com o Pimentel. Rápido o Palmeiras. Amaral. Pimentel. Zinho. Amaral se mete um pouco mais pela direita. Prende o Zinho. Chamou o Ozeias. Antecipação do Bordom. Insiste o Ozeias. Júnior. Mais uma vez ele tem um corredor. Só agora encostou o Cláudio. Alex pediu. Insistiu na jogada pessoal o Júnior. Rogério Pinheiro. Edmilson. Sai na boa para a equipe do São Paulo. Marcelinho. Pelo meio tem o Dodô. Na direita o França. Edmilson não passa pela marcação da Amaral. Voltou para o Sidney. Reinaldo. Trombou ali com a Amaral. Está parado o jogo. E a falta marcada é contra a equipe do Palmeiras. Tem pressa o São Paulo. Marcelinho. Reinaldo. Em cima dele tem o Rogério. Aí ficou difícil. Insiste o São Paulo. Serginho. Passa e saiu lá atrás. O Dodô fechava um pouco mais à frente. É a vez do Palmeiras sair no contra-ataque. Zinho arranca. Pela direita caiu Ozeias. Encosta o Viola. Alex caía pela esquerda. E a bola chega fácil no rocoleiro Rogério Ceni. Toca de cabeça do Kleber. E o recuo para o Veloso. Passamos de 14 minutos. Segundo tempo. Zero São Paulo. Dois Palmeiras. Zinho e Ozeias. Os dois gols na primeira etapa. Olha o Ceni como cresce para cima do Ozeias. Pimentel. Zinho. Sempre com muita consciência no meio de campo. Ele toca. Recebe de volta do Alex. Já faz abertura para o Júnior. O Claudio agora encostou um pouco mais. Não dando tanta liberdade para o lateral do Palmeiras. Que criou grandes oportunidades no segundo tempo. Viola. Ele gira em cima de dois o São Paulo. Na dividida. Levou a melhor o Sidney. Quatro do Palmeiras contra quatro do São Paulo. Já chegaram o Alex e também Amaral. O Reinaldo se perde no meio do caminho. Tentou o top na frente. Chegou com falta. Está parado o jogo. Pressão que tem aqui que o Reinaldo chegou por baixo. Pegando o jogador do Palmeiras. E a falta confirmada contra a equipe do São Paulo. Não tem nenhuma pressa o Palmeiras. Vai bater o Kleber. Só tem o Zéias aqui na frente. Agora vai chegando também o Viola. Está aí o Kleber. Bordom. Alex. Viola. Alex. De primeira o Zéias. Viola pediu na frente. É para ele. Partiu. Ele toca de cabeça. A bola passa à esquerda e vai embora. Com muita consciência. Chegou o Palmeiras nesse ataque. O Viola se meteu. Pediu a bola alta. Tocou de cabeça. E o Rogério Senna estava adiantado. Cláudio. Cláudio. Passou França. Insistiu. Partiu o lançamento para o Dodô. Veloso. Sai bem do gol. E ficou sentindo ali no choque o goleiro palmeirense. Com o Dodô fechando. Olha só. E também com o próprio zagueiro do Palmeiras. Mais uma vez fica no gramado o Veloso. Paralisa o jogo. O árbitro vai receber o atendimento médio. Deva. Pois não, Paulo Lina. Deixa eu aproveitar o Dario que está chamando o Fábio Aurélio aqui. Antes que o Dario das instruções. Dario, o que você pede no segundo tempo que o seu discípulo está fazendo até agora o que você pediu no vestiário? O que está fazendo agora? Marcando a pressão. Tocando um pouquinho mais a bola. E temos que jogar um pouquinho mais pelo flanco. Estamos jogando muito pelo meio. Está facilitando para a defesa do Palmeiras. Que ele tem dois homens no meio campo. Que sabem marcar muito bem. Nós temos que jogar pelo flanco. As melhores jogadas saíram pelos laterais. Está aí a explicação do Dario. Daqui a pouquinho o Fábio Aurélio no São Paulo. Edmilson bem no lance. Daqui a pouco a opinião de Daniel de Paulo. Edmilson tentou de longa distância. Bateu fora do gol. Sem perigo para o Veloso. Daniel. Exatamente aquilo que o Dario pediu durante toda a semana aos jogadores do São Paulo. Trabalhar mais pelas pontas. Tem o jogador Marcelinho. Tem o França. Tem o próprio Fabiano. Agora tem o Reinaldo. Para cair por esses setores. Na esquerda o Marcelinho. Os outros dois lá pelo lado direito. Porque aí ele pode explorar um pouco mais. A abertura que o Palmeiras dá ainda na sua defesa. Porque ele tem que tirar um homem de dentro da área. Para poder cobrir o homem que vai para a ponta. E aí ele traz um jogador para o meio campo. Abre espaço para quem chega de trás. Para bater para o gol. Que é o que o São Paulo fez já. Neste segundo tempo. Por três oportunidades. O Dario está certinho. E o São Paulo está começando a executar isso. Olha lá. Clancou a devolução com o França. Passou o Cláudio. Pelos flancos. Como que era o Dario. Lá vem bola para a área. Para o Dodô. Ficou pelo Edmilson. Reinaldo recebeu. Dá espaço o Rogério. Partiu para o Dodô. Sidney. Está solto o Cláudio pela direita. Prendeu e soltou. Reinaldo. Ficou de frente para o Lance. Abriu para o Cláudio. Tentou o corte no Júnior. Que recuperação por baixo. Sai com a bola dominada. Viola. Sempre no seu estilo. Gira para cima da marcação. Edmilson acompanha. Ele tem atrás o Zinho. Prendeu o Viola. Ficou no lucro. A bola saiu. E ganhou um arremesso para a equipe. do Palmeiras. Veloso. Muito forte. Ele buscava o Alex. E o técnico Luiz Felipe Scolari conversa com o Heriberto. Heriberto, jogador de meio campo e ataque no banco de reservas, conversando com o técnico do Palmeiras. Ele tem a camisa 16. Daqui a pouco a primeira alteração na equipe do Palmeiras. Heriberto vai pintar. Júnior. Voltou para ele. Escapou da marcação. Botou na frente. Vai fazendo mais uma grande jogada. Bateu com o pé esquerdo. Olha o Júnior hoje. Extremamente inspirado. Ótimas arrancadas pela esquerda. E sempre que pega na bola é um sufoco para a zaga do São Paulo. Agora ele cortou mais pelo meio. Daí a informação do repórter Paulo Lima. Daqui a pouco o Heriberto. Provavelmente no lugar do Ozeias. Lá vem a bola para a área. Acompanhou o Roque. Tocou de cabeça. Tirou o Edmilson. Pimentel. Alex. Pressiona o Reinaldo para cima do Alex. Ele protege bem a posse de bola. Tentou a jogada pessoal. Partiu pelo meio. O Reinaldo vem de trás. Recuperou e com falta. Está parado o jogo. Vem para o São Paulo com pressa. Edmilson. Tentou o cruzamento. Explodiu ali em cima do Reinaldo. E a torcida São Paulina protesta. E o Paulo Lima vem com renda e público do Morumbi. Renda 170.711 reais. 170.711 reais. Para um público pagante de 17.343 torcedores. Deixa eu ouvir aqui o Ozeias. Que está saindo aqui agora. Ozeias está saindo, mancando um pouco. Ozeias, prometeu e fez o seu primeiro gol em clássico. É isso. É gostoso fazer gol em clássico. Com o meu cabelo eu frisava aqui. Por mim jogava clássico toda semana. Ainda mais fazendo gol. E graças a Deus o gol saiu. E eu espero manter esse resultado até o final. Está certo. A palavra do Ozeias com um probleminha muscular leve aqui na coxa direita. Fazendo um sinal para o médico. Está deixando o campo Ozeias para a entrada do Heriberto. Recupera a posse de bola, São Paulo. Edmilson. Reinaldo acompanha. Saiu a tabela. É para ele. Ótimo corte. Marcelinho encostou. Ele arrancou com a bola dominada. Tentou soltar. Atrás. Não chega o Dodô. A bola sai. O arremesso é para a equipe do Palmeiras. Com a entrada do Heriberto, o Deval, o Luiz Felipe Escolari. Que está aí dando instruções para os jogadores do Palmeiras. Pretende que o Alex atue um pouquinho mais enfiado. Deve ser essa a instrução que está passando para o time do Palmeiras. Porque o Viola continua na frente. O Alex dá mais opções para ele lá do seu lado. E o Heriberto com fôlego novo. Entra não só para ajudar na marcação. Mas também para ser o terceiro homem lá na frente. Olha o Silvio Nimbão. Toque para o Dodô. Encontrou pela frente a marcação do Roque Júnior. Saiu. É o segundo escanteio para a equipe do São Paulo em toda a partida. Já passamos de 30, quase 31 minutos. No segundo tempo. Saiu o Rogério. E o Marcelinho vai para a cobrança do escanteio. Atenção total na área do Palmeiras. Vem por baixo. Quase que deu para o Zinho ali. Se pega, ele arma um ótimo contra-ataque. Fábio Nélio. Dodô. Abriu demais, tirou o Wagner. Kleber. Acompanha o Reinaldo. Vem na marcação. Kleber tentou botar na frente. Encontrou pela frente o Claudio. Botou o corpo. E vai receber uma advertência do árbitro Antônio Pereira da Silva. Olha só. Além de fazer a obstrução, ele jogou o braço esquerdo. Atingindo o rosto do Kleber. Já recuperado o Kleber. Agora capitão da equipe. E o Palmeiras vai tocando a bola, Daniel. Está na dele. O Palmeiras estava precisando de um jogo como esse. Deveria ter feito mais gols. Como o São Paulo também deveria. É um jogo que a gente já esperava que fosse franco, aberto. De igual para igual. O São Paulo teve o primeiro gol. Sofreu o primeiro gol. Por uma falha individual do jogador Claudio. Que foi muito bem aproveitada pelo jogador Júnior. E também pelo Zinho que fez o gol. E aí o São Paulo tentou encarar o Palmeiras nesse segundo tempo. Só não fez o gol. Porque o Veloso e a defesa do Palmeiras trabalharam muito bem. E a torcedora do São Paulo aqui num grito meio tímido. Grita fora Del Rey. Fora Del Rey que é exatamente o presidente do São Paulo. Tentou o Claudio pela direita. Saiu com o bolo e tudo. Tem arremesso o Palmeiras pela esquerda. Passamos de 40 minutos agora segundo tempo. Vai conquistando uma vitória importante na competição o Palmeiras. Levou o Reinaldo. Wagner para a sua frente. Encostou. Recebeu. Tocou um pouco mais atrás. Já fica difícil. Tenta abrir os espaços. Edmilson bateu mais uma. Acompanha o Veloso e a bola vai embora. O quarto chute de longa distância do Edmilson. E aí a bola saiu. Acabou o campo. A remessa para a equipe do São Paulo. Edmilson. Pelo meio foi derrubado. A falta marcada. Reinaldo. Saiu o Palmeiras mais uma vez do contra-ataque. Viola está pedindo pelo meio. Acompanha também a liberta. Lá vem bola para a área. Passou pelo Amaral. Euler. Amaral está na área. Bateu com o pé direito. Explodiu no Rogério Pinheiro. Lá vai saindo aqui pela direita. Esse canteio para a equipe do Palmeiras. Acompanha o arremesso. Abre a reposição. Euler. E agora num grito mais forte. A torcida do São Paulo grita. Ô, ô, ô. Queremos jogador. São Paulo que negociou já o Edmilson com o Betis. Tem dinheiro em caixa, Daniel. Tem dinheiro em caixa, só que não tem jogador no mercado. Tem que buscar lá fora, porque aqui todo mundo já atuou pelo Campeonato Brasileiro, por alguma equipe. E aí o São Paulo fica numa condição difícil. O São Paulo apostou nessa garotada que foi vice-campeão paulista. E não está se arrependendo, não. O resultado de hoje não é demérito para o São Paulo nenhum, não. Olha o Dodô. Grande jogada. Bateu no meio do gol. Veloso. Digo isso. Exatamente em cima desse lance. O Dodô criou uma grande jogada agora. O Marcelinho criou. E o Dodô finalizou. Mas está encontrando. O São Paulo encontrou um adversário determinadíssimo pela frente. E mesmo ganhando por 2 a 0, a torcida do Palmeiras está observando agora o Luiz Felipe Scolari, que não está aparecendo no vídeo. Aí está ele. Acaba de dar uma grande bronca na defesa do Palmeiras por ter deixado o Dodô fazer esse lance. E a bronca dele em cima do Rock Junior, que durante o treinamento, estive lá alguns dias, ele a todo momento pede para que não deixe entrar na área. Faça falta. Melhor parar do que deixar entrar na área. Agora, Paulo Lima, o Luiz Felipe, que quase perdeu a voz no meio de semana, pelo jeito já está completamente recuperado, né? É, mas amanhã ele vai amanhecer sem voz, viu, Devon? O que ele gritou durante o jogo aqui. Aí o São Paulo com o Marcelinho. Sidney. A abertura é com o Cláudio. Em cima dele chegou o Wagner, toca mais atrás. Arranca o São Paulo. Tentativa com o Reinaldo, desequilibrado, o passe não saiu. Palmeiras sai pela esquerda com o Júnior. De primeira, Viola. Tem muito espaço pela esquerda. Só agora vai chegando o Bordom. E de Weuler. Abriu o espaço, recebeu a camisa 17 do Palmeiras. Tentou enfiada na devolução, seria para o Viola. Olha a sobra de longa distância. Uma bomba, agora saiu a esquerda do Rogério Ceni. Pegou muito bem o Heriberto, hein? Uma bomba quase surpreendendo o Rogério Ceni. Reinaldo. Sidney. Momentos finais da partida, já passamos de 44. Arrancou o Weuler. A sobra do Heriberto que já faz a ligação com o Júnior. Como ele gosta, pegou, partiu para cima, mandou uma bomba a Rogério Ceni. A defesa abriu, ele levou e bateu. Reinaldo. Pelo meio, parado, jogo marcado, a falta. Tem pressa o São Paulo. Mais uma vez aí, a boa defesa do Rogério Ceni, numa bomba do Júnior. Marcelinho. Dodô pediu. Vai tentar a jogada individual. Arrancou, partiu para cima, abriu. Pegou embaixo, a bola sobeu demais. Vai embora sem nenhum perigo para o goleiro Veloso. Hoje não se encontrou o Dodô. Evidentemente que a defesa de São Paulina não encontrou os mesmos espaços do que no meio de semana na vitória do Vélez. É, como o próprio Dodô vem frisando a cada partida, apesar de ser artilheiro ao lado do Cristian do campeonato, não está conseguindo mais fazer os gols que ele fez, por exemplo, contra o Cruzeiro, porque não tem mais espaço, exatamente por causa dos times jogarem em função de parar esse ataque do São Paulo. Porque o toque de bola do São Paulino é muito perigoso. E se a equipe consegue neutralizar isso, basta posicionar bem o seu meio campo e deslanchar um pouco mais os seus atacantes, que o jogo nasce naturalmente, que foi o caso da equipe do Palmeiras hoje. Mas o São Paulo não pode jogar só em função do Dodô, tem outros jogadores de qualidade para chegar junto dele dentro da grande área do adversário. E é o que fez nesse segundo tempo, só faltou o gol, eu reputo. Olha o Dodô, recebeu na esquerda, partiu para cima da marcação, dois do Palmeiras em cima dele. Tentou a devolução com o Reinaldo, abriu o espaço, ajeitou, olha o Sidney, fez a ligação em cima, está parado o ataque do São Paulo. Dodô se meteu pela esquerda no momento do lançamento, partiu. Quando partiu, o assistente dois se levantou, parando o atacante Dodô do São Paulo. E se o Palmeiras temzinho, o Júnior e Kleber na seleção brasileira, o São Paulo também tem três jogadores, Denilson que não participou hoje, Dodô e o zagueiro Bordô. Edmilson prendeu na passagem, foi derrubado a falta marcada. 46 e 26 agora. Momentos finais da partida, zero São Paulo, dois Palmeiras. Os dois gols da primeira etapa. O Zinho marcou primeiro e o Zéias ampliou. O Palmeiras vai pulando para 24 pontos no campeonato. Se isolando na terceira colocação, deixando o Paraná em quarto com 22, depois do empate de hoje no clássico com o Curitiba. Bom toque na frente, tentou escapar da marcação, mandou seguir o árbitro. Olha o contra-ataque para o Menezes. Recebeu na frente Euler. Pelo meio acompanha o Viola. Ele vai encarar o capitão Bordô. Pediu o Viola. Em cima, bom toque de cabeça foi do Rogério Pinheiro. Pegou a sobra do Cláudio. Dodô. Pimentão acompanha. Parece o Pimentão acompanhou o Dodô o tempo todo. Amaral. Mais atrás pediu o Leuler. 47 e 20. E é jogo o árbitro. Quando finalmente a pita. Final de jogo com 47 e 28. Zero São Paulo. Dois Palmeiras que assumem a terceira posição isolada na tabela com 24 pontos. Zinho e Azeias. Palmeiras 2, São Paulo 0. Tchau, tchau.